Como medir em termos quantitativos o crescimento bacteriano? Você pega a bactéria e faz crescer em líquido. Lembre-se que eu disse antes que você pode crescer em líquido e em placas. Então, se você cresce em elemaia ou em tubos ou onde quer que seja, o meio líquido em si nunca é turvo. Você vê sempre o meio límpido, mesmo sendo um meio colorido. Mas se você vê turbidez, o meio está contaminado e é só jogar fora imediatamente. Quando a bactéria cresce no meio, ele se torna turvo, pois bactérias são partículas e um monte de partículas em suspensão vai tornar o meio turvo. Então, uma maneira de determinar se a bactéria está crescendo é observando a turbidez do líquido. Nesse estágio, não importa se a bactéria está viva ou morta, porque à medida que elas crescem, algumas vão usar os nutrientes e vão morrer. O que importa é que vivas ou mortas são partículas e partículas turvam o meio. Portanto, a medição da turbidez do líquido é uma maneira de avaliar a concentração total de bactéria no meio, independente...